Agora, vamos para esse aqui, esse quarto ícone, que é de edição aqui, de ajustes que nós temos. Olha a quantidade de funções que nós temos aqui. Apertei e olha lá. Agora, esse daqui, a gente também pode testar um por um. Ele tem aqui, efeito HDR, que é de alta definição. Ele tem os brilhos, questão de brilho, contraste, ponto branco, destaques, sombra. Vamos rolar mais para baixo aqui. Sombra, ponto preto, saturação da imagem, calor, tonalidade, muita coisa. Muita coisa mesmo. Então, aqui, ele tem várias opções que nós podemos utilizar aqui. Vou rolar lá para cima. Vamos supor que eu quero dar um pouco mais de brilho aqui na foto. O que eu vou fazer? Vou vir aqui, nessa bolinha aqui do brilho, vou arrastar para o lado direito. Mais brilho. Olha como a foto vai ficando. Ela ficou muito clara. Eu tenho muito brilho. Muito aqui é a função de brilho na imagem. Gente, eu estou colocando aqui as funções. Nesse caso do brilho, eu coloquei muito, para você visualizar bem. E aqui, você, de acordo com a foto que você tem, você vai alterando o que você deseja ao brilho. Vamos supor que essa foto esteja muito clara e eu preciso tirar um pouco o brilho. Eu vou jogar para o lado esquerdo. Está vendo? Não é o caso dessa foto. Se eu quero deixar o brilho do jeito que estava, eu venho aqui e volto lá para o ponto original. Contraste. Se eu quero melhorar o contraste da imagem. A mesma coisa. Eu vou jogar para o meu lado direito. Está dando um contraste maior nas cores. Se eu diminuir, ele vai, fica um pouco, um tom mais cinza. Porque você diminuiu o contraste. Então, você vai editando aqui, um por um, de acordo com o que você deseja. Tê-lo. Editei e não ficou legal. Você vai fazer igual eu fiz aqui. Vamos lá. A saturação aqui. A bolinha da saturação. Vamos dizer que eu quero colocar mais saturação. Coloquei no máximo. Aqui ficou estranho. Não parece que eu peguei muito sol. Estou muito queimado. Vamos dizer assim. Porque a foto está saturada. Ela está muito forte. Editei. Eu não quero isso, Teilo. Não ficou legal. O que você vai fazer? Você vai voltar aqui para o ponto original. Ou você vai movimentar e colocar da forma que você desejar. Se você não quer saturação nenhuma. Ou se você quer um pouquinho só de saturação. Vou jogar um pouquinho aqui de saturação. Calor. Você vai fazer a mesma coisa. O que você deseja. Eu vou voltar aqui agora. Eu vou editar essa foto. Vou jogar um pouquinho mais de brilho. Ó. Um pouco mais de brilho. Vamos lá. Um pouquinho mais de brilho. Tá bom. Vou pegar aqui agora. Deixa eu pensar aqui. Em contrastes também. Vou movimentar um pouquinho. Dá um contraste maior na foto. Pronto. Particularmente aqui. Eu já acho que ficou melhor. Então. Aqui. É a parte de ajustes. Onde você pode fazer os ajustes. Manuais. Você mesmo vai vir aqui. E vai ajustar. Um por um. Da forma que você deseja fazer. Olha. Se você gostou do conteúdo que acabou de assistir. E realmente deseja. Continuar aprendendo. Né. Ou passar a utilizar o seu computador. Sem ficar dependendo dos outros. Então. Eu gostaria de te convidar. Para participar. Da semana. Descomplicando o computador. Para você se inscrever. É bem simples. Logo abaixo aqui desse vídeo. Na descrição dele. Vai ter um link. Onde você vai apertar. E lá você vai inserir o seu e-mail. E vai apertar no botão. Para confirmar. A sua inscrição. Olha. Eu realmente espero. Né. Por você na semana Descomplicando o Computador. Eu realmente acredito. Tá. Que com as aulas. Que eu vou disponibilizar lá. Com tudo que você vai ver. Com tudo que você vai aprender. Eu tenho certeza. Que a gente vai descomplicar. De uma vez por todas. Essa máquina. Que a gente chama de computador. Ou de notebook. Então. Eu espero por você. Na semana Descomplicando o Computador. Que vai acontecer nos dias. 8. 10. E 12. De janeiro. Até lá. Tchau. Tchau. Tchau.